Dicas para Violinistas Dicas para Violinistas Dicas para Violinistas Aí você pode começar a evoluir Pensar em coisas mais avançadas Cinco aulas complementares Mais ou menos embaixo de cada uma dessas aulas Um exercício com áudios Que eu vou compartilhar dentro do grupo do WhatsApp Para vocês treinarem Vocês vão ter a oportunidade De serem avaliados por mim Eu vou avaliar um vídeo seu Você vai entrar no grupo Daí tem o grupo de enviar vídeos Lá dentro do grupo tem todas as informações Na descrição do grupo Tá bom? Você entrou lá Primeira aula Vai falar assim Olha você vai enviar um vídeo Fazendo isso, isso e isso Tocando, fazendo, mostrando isso E aí você envia um vídeo E eu vou avaliar você Tá bom? Eu mesmo Sou eu que vou avaliar você E vou te responder Fulano Ó, eu vi o seu vídeo aqui Você precisa melhorar isso Cuida disso Aqui é assim Assado Tal, 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 tal Salvo se tiver muita gente Eu não estiver dando conta De atender todo mundo Eu mesmo Aí o Murilo Que é do nosso time aqui É da minha equipe Que é também professor Dentro do nosso curso online Ele vai estar ajudando vocês também Tá bom? Mas a princípio sou eu Que vou estar assistindo os vídeos de vocês E respondendo pra vocês Durante esses 12 dias Eu vou ser o professor de vocês Dentro desse grupo Então Eu tô esperando você lá Acesse aqui O link na descrição do grupo Aqui na descrição desse vídeo Tem o link pro grupo do desafio Corre lá Vem participar De hoje 25 de abril Até 7 de maio Não perca Eu tenho certeza Que se você Mergulhar de cabeça Nesse desafio Você vai evoluir Você vai perceber Muita coisa E você vai melhorar Muito nesses dias Vem comigo